E um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na BR-146. Quem tem os detalhes é o Vinícius Lemos. Vinícius, a prioridade é a sua. Olá, Mir, bom dia, bom dia a todos. Esse acidente aconteceu na altura do KM-117 da rodovia, na 146, próximo ao acesso ao aterro sanitário da cidade. O que o Corpo de Bombeiros informou foi o seguinte, eles chegaram no local e já encontraram um homem caído no chão. Era um dos motoristas envolvidos, um acidente entre um carro e uma caminhonete, um carro de passeio e uma caminhonete. O motorista do carro estava sentindo muitas dores no tórax, caído ao chão. O Corpo de Bombeiros fez um trabalho rápido ali para o salvamento dele e o levou para uma unidade de saúde. O outro motorista envolvido, o da caminhonete, ele não sentia dores, ele estava bem, dispensou o atendimento. No entanto, ficou alerta aí, porque o Corpo de Bombeiros não sabe exatamente como aconteceu o acidente. Porque naquele local, naquela hora, na forma como as pessoas estavam ali, a prioridade era o atendimento a esse motorista ferido. Foi feito um atendimento no local e depois ele foi levado para uma unidade de saúde. Só que o motorista tem que ficar atento, porque aparentemente a batida ali muito forte pode ter sido por alguma desatenção ou mesmo por algum tipo de manobra que não poderia ter sido feita naquele local. Claro, isso vai ser esclarecido posteriormente, porque o trabalho ali inicial era de salvamento. Meira. Obrigada, Vinícius, pelas informações.